Você aí, você, você mesmo que eu tô falando, você, você que tem aquela preguicinha que nem eu de fazer faxina, você que tem a vida corrida que nem eu, pra poder não ter tempo pra ficar limpando a casa. Hoje eu vou te contar um truque maravilhoso, colega, vem comigo. Hoje, no nosso Vera Six Squad, que é em parceria com as minhas amigas lindas youtubers, Caone Santos, Luana Viana, Mônica Ambrosio, Tuca Sampaio e Ursula Endres, o canal das meninas vai estar aqui embaixo no box de informações. E eu, como o outro que sou, vou ensinar pra vocês 10 truques de limpeza pra economizar o seu tempo, truques fáceis pra você limpar a sua casita, tá bom? Então é isso, não esquece de me acompanhar nas redes sociais, é tudo, arroba Curiosa Ju e bora ver o vídeo. Truque número 1, se você tem um sofá, assim, sujo, que nem eu, alguém sentou em cima e sujou a situação de roupa de praia, tá aí a situação pra você agora, a solução do seu problema. Vinagre, gente, vinagre é bom para tudo. Você vai botar meio copo de vinagre e duas colheres de bicarbonato de sódio. Vai misturar essa coisinha aí, ele vai espumar, assim, um pouquinho mesmo, mas aí você vai misturar bem os dois, colocar num vidrinho que você possa borrifar, e depois você vai aplicar em todo o sofá. Pode aplicar com vontade, vai aplicando, vai aplicando, isso mesmo, e espera secar, lógico, né? Deixa secar, mas antes disso você dá uma esfregadinha com a esponja, espera que a esponja esteja limpa. Depois de secar, ele vai ficar assim, ó, limpinho, nem parece que tinha alguma mancha, novinho, sofá saído da fábrica, tá? Ok, número 2 para vocês. E agora, como é que você higieniza a máquina? Eu, por exemplo, tenho uma bebê pequena, então a gente tem que lavar roupa de adulto e de bebê, e pra lavar na mão não dá, né? Então nós vamos usar vinagre, tem que ser de álcool, como vocês estão vendo aí. E a Alice tá falando no fundo, e nós vamos usar para higienizar a máquina. Pode colocar no dispenser, pode colocar em todos os lugares da máquina, vai jogando mesmo com vontade, porque o vinagre é um dos produtos mais baratos que tem no mercado, né? A máquina, eu coloco ela na posição delicado, e coloco no volume alto aí de água, no nível alto de água, e vai ficar assim, um molho leve, e eu ainda coloco o Turbo Performance e o Enxágue Extra, que é pra poder limpar bem, bater bem a máquina e ela ficar bem limpinha. O truque número 3 é pra você limpar o seu micro-ondas. É muito fácil, você vai pegar meio copo de água e um limão cortado ao meio, e vai deixar um minuto ligadinho no micro-ondas. Quando você abrir, é só passar o paninho e vai tá saindo toda... Truque número 4, nós vamos limpar o fogão. Gente, fogão é uma coisa que suja todo dia, né? Então, pra você manter ele sempre limpo, a minha dica número 1 de truque aí, é você colocar papel alumínio ou forra-fogão, que já vem de pronto, e ele vai tá sempre assim, mantido limpinho, e você não vai precisar ficar limpando todos os dias. Truque número 5, a boca do fogão tá suja. Já tá suja, já tá imunda, porque vazou comida nela. Então, você quer limpar essa boquinha de fogão? O que que você vai fazer? Você vai jogar um pouco de bicarbonato de sódio de novo, em cima dessa sujeira, e o vinagre. De novo o vinagre! O vinagre é bom para tudo. E vai deixar agindo aí, vai deixar ele agir, agir, agir. Quando ele agir, mais ou menos aí uma meia hora, você vai pegar um paninho, um perfex aí, e vai limpar tirando essa sujeira, que vai sair muito mais fácil. Ela vai desgrudar, não vai precisar você ficar esfregando, e arranhar o seu fogão. Tá vendo, Linho? Nosso truque número 6 ainda é para limpar a boca do fogão. Você vai misturar aí o quê? Um pouquinho de vinagrinho de novo, azeite e uma colherzinha de azeite e um pouquinho de bicarbonato de sódio. Uma colher de bicarbonato de sódio, uma colher de azeite e vinagre, tá? E vai jogar ele assim, ó, no fogãozinho de novo, no fogãozinho. Pode parecer estranho, mas o óleo faz limpar, tá, gente? Truque número 7! Sabe o chazinho? Você vai fazer o chazinho normal, vai pegar essa água que sobrou do chá, e vai passar nos móveis. Ele é ótimo para lustrar móveis. No truque 8, você vai pegar a parte que sobrou, você usou o líquido, agora você vai usar o saquinho para botar na geladeira para tirar o dor ou deixar na casa para espantar a mosquita. E o truque número 9! É para limpar alumínio em geral, né? Pode ser a pia do banheiro, da cozinha e tal. Você vai passar a pasta de dente, vai esfregar com uma escovinha velha de preferência, né, colega? Vai esfregar e depois vai ficar limpo. Truque número 10, o vinagre. Olha o vinagre de novo aí, gente! Você vai pegar vinagre para limpar o chão, gente. Você passar um pano no chão com o vinagre. E aí, gente! Gostaram, gostaram, gostaram! Os truques são muito fáceis de fazer com coisinhas que você tem em casa e com coisas que você nem imaginava que serviam para limpeza, né? São coisas que têm outra utilidade real, mas a gente aqui está dando outra utilidade para ela, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Porque aqui a gente tem que ser o quê? Mil utilidades e tem que fazer as coisas que renderem, durarem e serem usadas para outras coisas. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei para eu saber que você gostou e porque se a gente atingir a meta de 2 mil likes, vai ter sorteio no final do mês, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário, dizer aí qual o truque que você mais gostou, se você já fez algum desses aqui. Correspondo todos os comentários, sem exceção. E nesse mês de agosto, nós temos vídeos aqui do Six Squad nos dias ímpares e nos dias pares. Tem outros vídeos também no canal, tá bom? Então, não esqueça de ir lá no canal das meninas, que vai estar aqui embaixo no box de informações. Se inscrever aqui no canal, ativar o botãozinho de notificação para você receber aquele aviso gostoso, maroto, de que tem vídeo novo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, que é amanhã. Tchau!